Volto com o Tambaú Eleições, estão aqui com a gente o advogado Ricardo Sérvulo e o cientista político Gonzaga Júnior. O tema que eu queria levantar aqui é sobre a Câmara de João Pessoa. Houve uma renovação, mas também houve uma queda na representação feminina na Câmara, uma única mulher eleita. Como é que isso pode ser observado, Gonzaga? Isso é... nesse sentido, Daniel, a gente acaba não cumprindo a própria dimensão de ter uma Câmara que seja diversa e que represente exatamente, que seja o retrato do eleitorado. Inclusive, um outro reflexo disso é exatamente essa falta de representatividade que muitas vezes o eleitor enxerga na classe política. É uma pena porque uma coisa que vem se discutindo bastante é o fato de que, olha, existem alguns segmentos da sociedade que é necessário ter representação para pensar políticas públicas específicas para esse segmento. Então, nós caímos de três para uma mulher, então é dificilmente uma Câmara, uma Câmara Municipal, que vai ter ali majoritariamente homens, possam fazer políticas públicas significativas que representem as mulheres. Assim como é difícil uma Câmara Municipal ou qualquer parlamento que tenha apenas pessoas mais idosas, de maioridade, consiga fazer e pensar a política pública para a juventude. Então, quando a gente pensa do ponto de vista dessa representatividade, quem perde com isso é esse eleitorado brasileiro, paraibano, persoense, que é um povo diverso, plural, multicultural e seria muito importante que a classe política representasse essa pluralidade, essa multiculturalidade que é o povo brasileiro, paraibano e persoense. E a mulher é a maioria do eleitorado. Com esse resultado para a Câmara Municipal de João Pessoa, a gente tende a entender que a mulher não está votando na mulher? Sim, eu faço uma análise muito objetiva a respeito disso e uma reflexão a respeito da efetividade das chamadas políticas afirmativas. Eu sou um questionador em relação às políticas afirmativas. E os números estão aí. Aqui na Paraíba foi um número pequeno, no Brasil aumentou, mas aumentou pouquíssimo, um patamar pouquíssimo, pequeníssimo, em relação à eleição de mulheres. Eu acho que o problema não está nas políticas afirmativas, o problema está na cultura, de um modo geral. Porque quando a gente fala da política afirmativa, eu tenho severas críticas com as políticas afirmativas, especialmente com relação à cota. Por quê? Porque isso estimula muitas vezes, ao invés de atacarmos a raiz do problema, a gente ataca só o efeito. A mulher está ali só para cobrir uma cota, um número que o partido é obrigado. Mas a gente vê que até o partido da mulher brasileira elegeu para a Câmara Municipal aqui de João Pessoa, dois homens. Por isso que eu acho que nas escolas tem que ensinar as nossas meninas, desde pequeninas, qual o papel dela. E acabar com essa história de que política não é coisa boa. Então, isso funciona muito, isso foi ensinado para a gente, para as nossas mulheres, em tenra idade. Não é de hoje que se tem uma ideia de que política é uma coisa abjeta, é uma coisa que deve ser jogada fora. Coisa boa é ser juiz, coisa boa é ser concursado. É bom também. Mas, principalmente, a mulher precisa participar de política, porque as políticas públicas, como disse o professor Gonzaga, são feitas também e principalmente para elas. Então, eu ponho em xeque, por conta de número, de forma cartesiana, o efeito das chamadas políticas afirmativas, especialmente em relação às candidaturas. Porque, como ele disse, na prática, o que é que acontece, professor e telespectador? Nós que trabalhamos na área da advocacia eleitoral, o que é que acontece? É um verdadeiro pandemônio para que consigamos as candidaturas femininas. E aí, muitas vezes, o que acontece? Partidos produzem candidaturas laranjas, só para preencher o número dessa política afirmativa, porque tem uma lei que exige isso. Então, ao invés de atacar o problema, a gente está indo somente nos efeitos. Vamos passar para algumas cidades aqui da Paraíba, em Santa Rita, na Grande João Pessoa. O prefeito Emerson Panta foi reeleito com 49% dos votos válidos. Ele esteve aqui na TV Tambaú, nesta semana, e falou sobre o resultado no programa O Povo na TV. Vamos ver. Santa Rita, pela primeira vez, teve essa quantidade de candidatos. Foram 10 postulantes ao cargo. E, graças a Deus, obtivemos a vitória, mesmo em uma campanha atípica. Uma campanha onde, na cidade de Santa Rita, não eram permitidas as carreatas, passeatas, arrastões, comícios de forma geral. Isso não foi permitido. Então, graças a Deus, houve esse entendimento entre a justiça e os próprios candidatos, não sendo permitido esse tipo de manifestação, nesse período, um período onde as vidas importam mais. Houve essa conscientização. Acreditamos que a cidade se viu até como exemplo, porque nós estamos vendo aí essa, talvez, esse início de uma segunda onda, prestes, aí, batendo a porta. E a cidade de Santa Rita, realmente, não permitiu, em nenhum momento, em nenhum instante, esse tipo de aglomeração. A gente viu essa reeleição de Panta, Santa Rita, que, antes da entrada dele, passou por um momento de muita instabilidade política. Isso mostra que a população negou esse atraso que houve anteriormente, com vários prefeitos assumindo a prefeitura, e preferiu uma segurança maior agora? Isso. Não, pode ser uma leitura também, Daniel. No entanto, também, Santa Rita elegeu alguns vereadores que foram acusados recentemente, né? Aquele processo todo, a lei de uso indevido de diárias, né? Mas eu acho que é isso, olha, as cidades da região metropolitana de João Pessoa, são cidades que elas têm uma instabilidade política muito grande. Então, elas vêm, sentam, a gente passou isso em Cabedelo recentemente, Baer, Santa Rita, né? Então, Conde, enfim, são cidades que têm uma instabilidade nesse sentido, e que dificilmente conseguem apresentar um projeto político mais consolidado, que tenha uma aprovação, tanto por parte da população, mas que ele também se comporte, Daniel, tal qual se exige, digamos, do papel que o gestor deve cumprir diante do seu público, diante do seu eleitorado, diante do cidadão de cada cidade dessa. Então, no caso de Santa Rita e outras cidades da Paraíba também, houve... as reeleições, elas se deram, né? Acho que a gente teve grande... onde o prefeito não foi para a reeleição, houveram, na grande maioria, mudanças. Mas onde o prefeito foi para a reeleição, a população reafirmou a vontade de manutenção desses projetos também. E em Guarabira, Marcos Diogo passou de vice-prefeito e interino para prefeito eleito, com 45% dos votos válidos. Ele também esteve aqui na Rede Tambaú de Comunicação nesta semana e comentou a vitória. Eu acredito que a vitória, ela se dá em função do trabalho que a gente desenvolve na cidade. E a vitória não é de Marcos Diogo, a Marcos Diogo era lá o representante. Mas a vitória é de Guarabira, é do povo de Guarabira, né? Que teve a consciência, que teve esse cuidado de parar para pensar. Vamos votar naquela coisa, o atraso? Vamos votar naquele que pensa sempre para trás, aquela coisa que não cresce? Ou vamos votar para o crescimento, para o desenvolvimento? E ganhou o desenvolvimento, ganhou o trabalho, ganhou a verdade. A campanha foi um show de fake news, um show de promessas mirabolantes, um show de promessas, sabe, mentirosas. Então, não é que eu seja a primeira, segunda ou terceira fosse. Eu gosto de imaginar e gosto de ser representante do povo de Guarabira, que é o melhor para o povo de Guarabira. Lá em Guarabira, tem um fato que chama a atenção, é que o concorrente do Marcos Diogo era o Roberto Paulino, do MDB, que fez uma aliança com o governador João Azevedo. E aí, essa incoerência na aliança com um antigo rival, acabou, será, gerando uma rejeição da população? Olha, política é uma coisa muito instável. Ela reflete muito o momento que está se vivenciando. E esses arranjos, eles, quando acontecem nas eleições municipais, é uma situação muito uterina, muito interna, muito particular. Porque aquilo que funciona para as eleições estaduais, elas não necessariamente irão vingar nas eleições municipais. Então, a eleição municipal, nós temos o quê? Nós temos uma convivência e um antagonismo também de vizinhos, por exemplo, de pessoas que estão vivenciando o dia a dia. E isso fica uma sensibilidade epidérmica, tanto na classe política quanto no eleitorado. Eu digo que em relação à classe política, na composição de alianças e da superação das dificuldades para fazer essa composição de alianças. Que, em nome do pragmatismo político, são superadas essas adversidades e acontecem as alianças. Agora, eu quero dizer o seguinte, que com esse quadro de uma situação anômala, uma situação diferenciada, pode sim gerar quadros como aconteceram agora na eleição de Guarabira, que eu reputo nenhuma surpresa por conta desse cenário muito próximo. Porque a gente sempre diz que é lá no município onde a vida acontece. Ninguém vive no Estado, ninguém vive na União, a gente vive no município. Então, esse sentimento aflora e isso desperta a curiosidade para participar e para votar em candidaturas A, B ou C, dependendo daquele Estado de nuvem que é a política. Pegando o gancho dessa aliança, Gonzaga, lá em Guarabira, a força do Cidadania, através da filiação do governador do Estado, João Azevedo, como é que a gente pode analisar isso? É realmente frequente o governador do Estado meio que atraser prefeitos para o Estado inteiro? Ah, sim, Daniel, com certeza. Na verdade, a Paraíba é uma cidade que vive e pulsa muito a política. Então, via de regra, os governadores tendem a fazer um tipo de política que força a criação de uma base. Então, o governador João Azevedo, que até bem recentemente era filiado ao PSB, na medida que ele muda de partido, ele quer também ali mostrar a força política para si, mas também para as disputas vindouras. Então, isso já, inclusive com essa composição desse segundo turno aqui em João Pessoa, ela também tem a ver com o debate de 2022. Ela, às vezes, se compõe em função da próxima eleição. O que é um problema, porque nem sempre o que está acima são os interesses locais, a administração pública, mas já uma segunda eleição de uma que nós estamos vivenciando, que nem terminou ainda. E eu quero agradecer mais uma vez a participação de vocês aqui no Tambaú Eleições. Até o fim desse segundo turno, teremos aí muitas conversas. Ok, boa noite. Estamos aqui ao interdispor e viva a democracia! E a TV Tambaú realiza na próxima quinta-feira o debate com os candidatos à Prefeitura da capital. Cícero Lucena e Nilvan Ferreira. Quinta, 11h45 da manhã, o debate decisivo, ao vivo, na TV Tambaú SBT. Imperdível, hein? E nesta semana, a TV Tambaú realizou as entrevistas com os candidatos ao segundo turno em João Pessoa. Na quinta-feira, Cícero Lucena, do Progressistas, foi recebido no programa O Povo na TV. Já ontem foi a vez de Nilvan Ferreira, do MDB. Os dois tiveram 15 minutos para falar sobre os apoios que já receberam nesse segundo turno e falar também sobre as propostas para a cidade. Já na semana que vem, além do debate, teremos as entrevistas com Cícero e Nilvan na Jovem Pan João Pessoa. Por ordem definida através de sorteio, nós começamos na terça-feira com Cícero Lucena. E na quarta-feira será a vez de Nilvan Ferreira. As entrevistas serão ao vivo no Jornal da Manhã, que vai ao ar das 7 da manhã em ponto até às 8. Não perca. Na 102,5 FM. E semana que vem tem mais de Tambaú Eleições. Boa noite para você e até lá. Bom fim de semana. Rede Tambaú Eleições 2.